O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estou aqui com a Odilene. Odilene, bom dia, tudo bem Odilene? Bom dia. Odilene que tem um recado aí para todos os reservistas de Juquitiba, é isso? Isso. Então, veio comunicar que foi cancelado o giramento à bandeira do dia 27 de agosto, né, devido à pandemia. E no caso não temos ainda uma data. Aí estamos pedindo para que o jovem, o cidadão, venha até a junta para mais informações. Certo. E nós temos opções para eles. Aí peço para que todos venham e a gente dá mais informações. Odilene, são jovens nascidos em qual ano? Então, esse ano é de 2002, mas teve muitos dos anos anteriores que também estavam já na lista do juramento à bandeira. Certo. Eles encontram aqui aberto qual horário e quais dias? Das 10 às 2, a partir de setembro vai ser o horário normal. Certo. Por enquanto das 10? As 2. As 2? Sim. Por enquanto então está cancelado o juramento? Sim. A cerimônia de juramento? Isso. Tranquilo então. Algum telefone também, Andilene? Então, qualquer informações ligue para a junta 11 4682 1464. Tranquilo. Odilene, muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.